Vou te falar o seguinte Vem aqui pra cá que eu te mostro qual é o macete Agora que eu tô solteiro mesmo eu vou revoar tudo Agora que eu tô solteiro mesmo Agora vem pra cá meu chuchuzinho Sei que eu te amo pra caramba vai pra lá Agora você vem falando na minha cabeça Que vai me trair agora minha vida não Agora você vem falando meu chuchuzinho Que na minha cabeça agora só penso naquela vida Agora na minha cabeça só penso para citar E aí agora? E aí menina você é muito sapé Por favor não vem pra cá não se não te mate Agora menina você é toda minha Minha diz não compensa virar namorada Agora fica sozinho é moiado Sei que eu sou tílio não vou virar é nada Agora partiu por revoada com as amigas Agora partiu revoada com as amigas Posso trair a Larissa Amanda Rafaela Todo mundo aqui em casa Posso trair a Larissa A Larissa Amarela Tá ligado Cê sabe quem que é E aí vida não compensa ninguém não Por favor brota em casa As menina vai maceta E aí minha vida brota aqui em casa A noite tá ligado A noite é uma criança Minha vida cola aqui em casa Tá ligado Tá ligado A Larissa Amarela Aí você joga uma culpa em mim Falando que eu tinha brigado com você Agora você joga a culpa em mim Falando que eu tinha brigado com você Agora minha vida você fala outra coisa E eu falei que eu tinha conversado só com você Agora você vem me tendo um bro Falando que eu tinha brigado com você E aí menina você é muito safada Você quer brigar comigo na minha casa Senão que minha família dava de tudo Dava um apoio ali a de tudo Agora você vem falando que eu te traí Sendo que não foi nem isso E aí menina Eu tava com a Larissa A Rafaela amando Todo mundo lá em casa Agora você Tudo que eu tinha na minha vida Era um brinca Agora você vem querendo perrecar Aí eu vou... Aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou...